Vou ensinar você a acabar com pulgão, mosca branca na sua e rosa do deserto ou qualquer outra planta. Não fuloro que em peste de pulgão, mosca branca, pois esses dois ingredientes aqui, vai salvar a sua e rosa do deserto ou qualquer planta. Até para a fruteira serve limão, laranja, se estiver sendo atacado com essas pragas, rosa do deserto, zamiocuca, qualquer planta que você tiver. Está atacado com mosca branca, pulgão, cheia de formiga, você já fez de tudo e não sabe como eliminar essas pragas. Pois eu vou ensinar com esses dois ingredientes aqui. Bem simples, você vai usar só eles dois e água e você vai eliminar toda a praga. Pode olhar aí que as minhas plantas não tem doença, não tem nada, são lindas e perfeitas, porque quando aparecem eu já corro e uso isso aqui. Né, tio, como é que eu faço? Você pega uma colher de detergente, o neutro aqui, uma colher de óleo, desse óleo de cozinha, mistura logo primeiro em um copinho com água, bem misturado os dois. Você bota um litro de água, essa mistura e você vem à tardezinha e faz a borrifação nas suas plantas ou fruteiras, que eu garanto que não vai ficar praga nenhuma. Gostou da dica? Compartilhe e me segue. Você faz essa aplicação uma vez por semana.